O país inteiro está voltado para ajudar as famílias desabrigadas pela chuva lá no Rio Grande do Sul. Claro que o Piauí está nessa lista dando grandes e bons exemplos de solidariedade. Por aqui estão sendo realizadas várias campanhas de arrecadação de roupas e alimentos, como mostramos ontem no Bande Cidade. Menos de 24 horas depois, os resultados são surpreendentes e emocionantes também. A todo momento chegam doações. O saguão de entrada do aeroporto de Teresina ficou assim, lotado. A Renata trouxe roupas e o que encontrou em casa para ajudar. Tentei pegar o que eu tinha em casa, estou tentando coletar com as mães do grupo, das mães da escola, né? E o que eu puder trazer, eu vou trazer, o que eu puder coletar. Já a Ana trouxe garrafas com água para doar. É sentir a dor do próximo, né? Primeiramente, sou ser humano. E estar no lugar deles eu não queria estar, mas a gente se sente, né? Sente a dor do próximo. Seja doando muito ou em pouca quantidade, o teresinense tem mostrado solidariedade com os gaúchos. Faz o que é sofrimento, né? Ninguém merece estar passando por esse momento tão difícil, né? Mas eu espero que dê tudo certo para todos, viu? A ação é uma iniciativa da concessionária que administra o aeroporto de Teresina e segue por tempo indeterminado. Todo tipo de doação, ela está sendo muito bem-vinda para o pessoal do Rio Grande do Sul, que atualmente está vivendo um momento caótico, né? Então, a CCR reuniu todos os aeroportos, né? E ela administra para poder ser ponto de saída dessas doações através das companhias aéreas existentes. A campanha de arrecadação de doações para ajudar os moradores do Rio Grande do Sul começou ontem. E como vocês podem ver, muita coisa já chegou por aqui. Para fazer a doação é bem simples. Basta vir até o aeroporto de Teresina e deixar a sua doação. Agora é preciso ficar atento a alguns itens que não podem ser levados pelos aviões por uma questão de segurança, como os óleos de cozinha, por exemplo. Então, as pessoas podem retirar o óleo e trazer a cesta básica sem o óleo de cozinha. Assim como o álcool 70, assim como produtos que sejam alvejantes, corrosivos, com cloro, não pode. Inflamáveis, né? Mas outras coisas que também não estão aqui e podem ser doadas também, que é muito bem-vinda, que é saco de lixo, pano de chão, vassoura, rodo. Que essas pessoas, quando começarem a acessar as suas casas, elas vão ter necessidade de limpar, né? E por aqui, o que não falta é empatia. Não vai ajudar, vai. Se cada um deu uma toalha, se cada um deu um lençol, no final o todo vai ser uma coletividade grande e ajudar aquele pessoal lá, né? E é isso que a gente quer. E é isso que a gente quer.